Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti E pode o outono voltar Que eu quero estar junto a ti Porque é primavera Te amo, é primavera Te amo, meu amor Trago essa rosa Para lhe dar Trago essa rosa Para lhe dar Trago essa rosa Para lhe dar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Sai chuva Hoje o céu está tão lindo, sai chuva Hoje o céu está tão lindo, sai chuva Hoje o céu está tão lindo, sai chuva Porque é primavera, te amo É primavera, te amo Meu amor Trago essa rosa, para lhe dar Trago essa rosa, para lhe dar Trago essa rosa, para lhe dar Meu amor, hoje o céu está tão lindo, sai Hoje o céu está tão lindo Hoje o céu está tão lindo Hoje o céu está tão lindo, sai chuva Músicas lindas e releituras aí na voz, no talento de Hector Marques aqui com a gente Obrigada aí pelo carinho de vocês, vocês têm participado muito, entrado em contato aqui com a gente Via WhatsApp 11942589813 Vem para cá então, para a gente conversar, para nós interagirmos, para nós batermos um papo via WhatsApp Vamos lá, aqui no telão, começo então com o código ONGEIXO Aqui no telão para nós, vamos lá Bom dia, essas tainhas aí já me deu até fome, viu? E que voz é essa? Parabéns e sucesso aí para o Hector, obrigada aí pelo carinho, audiência de São Paulo 13 aqui com a gente Bom dia, como eu posso entrar no aplicativo da CEA GESP para saber os preços? Me perguntam aqui, vamos verificar aqui essa questão para você e aí a gente repassa, tá bom? Mas através, acredito que do site da CEA GESP, vocês conseguem entrar ali em contato e ter esse acesso A gente vai verificar para vocês, está aí na tela, então ó, o site da CEA GESP é esse Com certeza vocês conseguem entrar aí em contato e pedir aí para eles passarem esses preços diários, tá bom? Anota aí, deu tempo? Está aí para vocês então 11 aqui em São Paulo, bom dia, sou a Helen, conheço o Hector Marques desde criança E meu filho e o Igor são amigos assim desde muito pequenos, desde a infância Um excelente rapaz, sucesso, você merece, ama suas músicas Isso é tão interessante, né? Demais A gente poder falar sobre isso, porque assim, é um momento onde as pessoas que acompanharam lá atrás Sua carreira continuam com você e isso realmente dá assim valor à sua obra, ao seu trabalho Você sente assim esse carinho que é fantástico das pessoas que te acompanham desde sempre? Sim, é uma coisa que eu tento até preservar e faço muita questão, né? De manter essas pessoas que estão comigo há muito tempo Como eu comentei, o Ronaldo está comigo há quase 10 anos já Que a gente se conhece, que a gente trabalha juntos Então é importante demais, né? Criar essa história com alguém, ter essa intimidade é fundamental para mim E eu faço questão de ter isso com as pessoas que gostam do meu trabalho As pessoas que apoiam, é sensacional Maravilha! Daqui a pouquinho tem mais repertório aí do Héctor para vocês E agora é o seguinte, vamos fazer aqui um passeio pela nossa mesa central Para a gente entender, né? E passar para vocês um assunto que é fantástico É fundamental hoje nós sabermos e claro, termos a consciência sobre o equilíbrio aí na nossa vida, né? Nós vamos trazer aqui algumas frutas, algumas especiarias, alguns chás, infusões O que você pode incorporar aí para o seu dia a dia, por exemplo E que vai trazer muito mais saúde Por exemplo, chás, infusões, dicas O que você pode fazer e incrementar Tá de repente com algum problema digestivo? Pode ser facilitado aqui com essas plantas, né? Esses elementos naturais tão bem da terra, né? Quem vai trazer então essas dicas para nós É ela, nutricionista, especialista aí no assunto Sheila Mustapha, vem para cá Sheila, bom dia! Bom dia! Bem-vinda! Obrigada! Prazer em recebê-la aqui na nossa casa, né? Falar um pouquinho então dos benefícios Antes da gente entrar em cada um desses Que eu adorei aqui, essa composição de mesa, né? Realmente as pessoas estão tendo mais consciência De aproveitar os elementos da natureza, né? O que eu falei, o que o bem da terra nos traz Tá mais assim? É verdade, né? Cada vez mais a gente está buscando por isso E as pessoas, né? Vivendo mais, né? Longevidade Longevidade aí Então a gente tem uma gama de nutrientes Que às vezes é desperdiçado E muitas vezes acontece o contrário, né? Que a gente vê que as pessoas usam de forma indevida Usam sem critério Então é bem importante a gente entender isso sim Assim, é muito bacana Entender o processo, né? Então, por exemplo, vamos começar aqui em detalhes Aqui, por exemplo, problemas digestivos, né? Aqui a gente vai fazer por partes E aí vocês vão entender os elementos que vocês podem colocar Aqui em digestão, o que você trouxe pra nós aqui? Não, aqui a gente tem Aqui é o funcho O anis estrela Esse é o funcho Um excelente digestivo Ele tem óleos essenciais Que auxiliam no movimento peristáltico Em gases É muito usado em crianças, né? Em bebês, pra cólica Sim Então a gente pode usar somente um digestivo Ah, isso que eu ia te perguntar Apesar de estarmos aqui com três O ideal sempre é só um, não mesclar A gente pode trabalhar até com três ou quatro ervas Mas quando a gente não sabe muito bem É melhor escolher uma ou duas Pra não corrermos riscos, né? Tá, porque também são plantas, são ativos, né? Exato E também aproveitando é o seguinte Se nós trabalharmos com um sachê Nós temos uma quantidade de substância De princípio ativo daquela planta Muito pequena Porque aqui cabe em torno de um a dois gramas Da substância, né? Da planta E ela está processada Ah, entendi Então é uma infusão um pouquinho diferente aqui do chá mesmo Exato Então o chá, ele é considerado um sachêzinho Eu considero ele como um chá E esse chá, ele vem lá atrás Ele entra, né? No mercado como a camélia sinense Sendo usada como um chá Então, na legislação O chá, ele é pra fins alimentícios Ele não é terapêutico Tanto é que na embalagem não está escrito Posologia, não tem indicação Todas as vezes que eu estou trabalhando com uma erva Ou com uma planta Que ela tem efeito terapêutico Ele tem uma outra legislação Então ele tem posologia Quantidade As indicações Então, todas as vezes que eu trabalho com uma erva Ou uma planta que seja como estas Eu preciso saber o que eu estou usando Então, no processo de infusão Que é aquecer a água Antes de ferver, né? Antes de entrar em ebulição Desliga Coloca uma planta E aí ela vai ser retirada a matéria-prima Isso eu vou usar De repente Para um manjericão Que é uma folha Para um hortelã Para camomila Então, folhas e flores Eu posso fazer isso Ah, entendi E tem um efeito, assim, digamos Mais positivo e terapêutico Em relação aos sachezinhos Sempre muito maior, né? E aí eu tenho o método de extração dessa planta Eu tanto se eu usar flores Como a camomila E se eu utilizar o manjericão O hortelã Eu uso no método de infusão Se eu estiver utilizando um funcho Ou um anis estrelado Que é um excelente digestivo também Aqui, ó Vamos detalhar anis estrelado Porque aí as pessoas vão ter Desconhecimento, né? Que é nada Aqui que eu posso usar A Sheila Aqui que dá pra gente usar Então, aqui já é o segundo alimento Pra digestão É o anis estrelado Além da digestão Ele é muito indicado Pra tosse Pra resfriado Sistema imunológico Tô precisando, então, doutora Pra agora Acho que todo mundo Essas mudanças de temperatura A gente fica, né? Com aquela tosse Seca, irritante Mas realmente ajuda também Muito Olha O chen é fantástico, né? Mas lembrando Exato Agora, lembrando Todo o excesso pode prejudicar Sim, já me falaram Por exemplo Não deve usar Em exagero O anis Pode prejudicar Tá Pode piorar a insônia Aqui a gente tem erva doce Então, erva doce É super conhecida Se a gente fizer uma combinação Erva doce Camomila Eu tenho um excelente digestivo Eu tenho uma composição ótima Como anti-inflamatório Pra gases Por exemplo Então, às vezes A gente não precisa Procurar aquilo Que não conhecemos Mas erva doce Camomila É muito comum E aí a gente fala no tempo, né? Todo mundo fala assim Tem dúvidas Bom, então nunca deixar a água ferver Antes de entrar a embulição Já desliga Já coloca E quanto A quantidade, né? Muita gente fala Às vezes um punhado Ou uma colher Qual a quantidade que você indica Assim, aqui nesses casos, doutora? E quanto tempo de infusão Ficar ali na água mesmo É a propriedade? Ótimo Se a gente for trabalhando, então Por exemplo, com uma camomila Eu posso trabalhar Uma colher de chá Então a gente pode escolher Sempre uma extra Aquele que eu quero Que haja de uma forma mais intensa Se eu tenho mais gases Eu vou trabalhar, então Com uma colher de sopa Talvez de erva doce E trabalho com uma colher de chá De camomila Se eu tenho um problema Inflamatório Eu trabalho com maior quantidade De camomila E menos de erva doce Fiz uma composição Com uma função Uma ação terapêutica E aí eu privilegiei Aquele que eu mais preciso Tá, perfeito Se eu trabalhar, então Com uma semente Ou então Vamos pensar No anis Ou então O alcaçuz Eu tô falando Ele é difícil Ele não tem como extrair A matéria-prima A substância ativa dele Via infusão Eu vou fazer uma decocção Então eu vou ferver isso Em água Por 5 a 10 minutos Pra sair a propriedade Exato Eu vou fazer a extração Do que eu quero dele Do princípio ativo O mesmo eu vou usar Pro gengibre Que tem Ah, então vamos entrar aqui Agora na parte 2 Que é boa também E todo mundo gosta Expectorante Vamos eliminar assim Todo aqui Que tem que se expectorar mesmo Aqui então Você trouxe uma composição ótima Que é gengibre Limão E o Alcaçuz Alcaçuz Isso aí Dá pra fazer uma mistura Como essa ou não? Excelente Então o que a gente pode fazer Eu posso Colocamos como expectorante Pelo momento Imunidade E eu falei Sexta-feira vem uma nova Frente Fria E sul, sudeste Se prepare Mas a gente pode Explorar ele como um excelente Anti-inflamatório Antioxidante Dores Cansaço Eu posso então Colocar uma porção pequena Talvez em torno de uma colher De chá Bem pouquinho Ou de café Do gengibre ralado Ou picadinho Coloco um pauzinho desse Do alcaçuz Ferve em torno de 10 minutos Aí eu desligo Depois disso eu posso adicionar O limão Ah, pra não perder a propriedade Então só no final No final Coloca o limão Uma coisa importante É que uma vez que nós fizemos O chá Ou a infusão A decocção Ele tem que ser mantido No máximo até 12 horas Pra você não perder as propriedades Então aquela história de Ah, fiz o chá de manhã E vai tomar só à noite Ou guardar na geladeira Não O ideal na hora O melhor seria na hora Mas se quiser conservar Até 12 horas A gente consegue Na geladeira, doutora? Não precisa Pode ser temperatura ambiente Ou geladeira Mas nunca devemos aquecer novamente Fazer um chazinho Deixar esfriar E aquecer novamente E você perde tudo Ah, perde tudo? É, não vou dizer tudo Mas ali você perde As propriedades mais importantes Ah, maravilha Aqui, ó, gente Pra quem quer Diurético E antioxidante Também tem se falado muito Das frutas vermelhas Vamos colocá-las aqui Nessa linda composição Que temos aqui, doutora É de encher Boca de água Realmente muito bom Morango, uva, mirtilo Tudo, né? E aqui nós temos Junto com ele O hibisco Sensacional Todo mundo já conhece bastante Um diurético excelente Antioxidante E nós aqui unimos Uma substância chamada Antocianidina As antocianinas Que são flavonoides Importantíssimos Pra questões cardiovasculares Então O LDL, né? O colesterol A questão de Pele Envelhecimento Todas as questões estéticas Se a gente falar de celulite Enfim Mas também todas as questões Orgânicas mesmo Voltado ao processo Saúde Longevidade Então o hibisco Eu faria Vamos imaginar 150 ml Em média A gente usa isso Como medida 150 ml de água E colocamos em torno De uma colher de sopa Da substância Como o hibisco É muito forte Ele tem um gosto Forte Às vezes mais Ele é mais Picantezinho E adocicado Ao mesmo tempo O que é muito picante Adocicado Intenso É o anis Tá Então não pode exagerar Um anis Seria mais que o suficiente Tá Perfeito E aqui então A gente poderia usar Em torno Qualquer um deles No máximo Duas a três xícaras Por dia Tá Pra fazer uma combinação Aqui dá certo Por exemplo O hibisco Junto com esses Ou um suco Perfeito Exatamente Entraríamos no que a gente Chama de sushas Que seria o suco com chá Então eu faria a infusão Porque é uma flor Tá Deixaria então a água Dez minutinhos Depois de aquecida a água Coa Faz a filtragem Coa E aí você pode Bater com mirtilos Ou bater com morango Que agora é época Então aproveitando a estação Aproveitando Isso é super importante As frutas O que a safra nos oferece Importante respeitar Esse período sazonal Assim vale a pena Muito Importantíssimo A gente vai manter propriedade São alimentos mais nutritivos Então tem que aproveitar Não só por uma questão De valor Que ele tá No mercado Em maior quantidade Mas também No valor nutricional Então eu posso usar O hibisco com mirtilo Com morango Somente com a uva Ou fazer uma combinação Colocar um gelo Pode colocar um palitinho De salsão Aí vale a criatividade E a gente tem acompanhado Que a indústria mesmo Muitas empresas Até menores Assim Pequenas Que estão começando Na verdade Tem feito E dado muito certo Esses sucos Que mesclam E misturam Assim várias propriedades Como isso que a gente Tá vendo aqui Isso também é um caminho Bem positivo Encontrar a um norte Às vezes as pessoas Não tem tempo E tudo mais Prensado a frio E aí tem toda Não perde propriedade 100% natural Isso é um caminho bom? É um caminho maravilhoso Um acesso Pra quem não tem tempo Que é uma coisa Mais prática A gente tem excelentes Combinações Dessas com marcas Excelentes no mercado E natural Então Quando a gente pensa Num suco Estou pensando também Em valor calórico Todas as vezes Que eu adiciono Um chá a ele Eu também vou diminuir Porque eu aumento O volume E aí eu tenho Muito outras propriedades Que eu não encontraria Numa fruta Então uma combinação Interessante É às vezes A gente usar Vindo pra cá O chá verde Ah, o chá verde é ótimo Que é excelente Antioxidante Epigalocatequina galato Todas as catequinas São os antioxidantes Que maior compõem A sua composição Da camélia sinenses A gente usaria Desde um tratamento Pra pele Antienvelhecimento Como qualquer Uma outra doença Inflamatória E que tivesse A necessidade Ali de aumentar Olha, maravilha Então aproveitando Aqui o detalhe Dessa combinação Aqui então tem a presença De desintoxicar O organismo E anti-inflamatório Também O limão É muito falado Gengibre Morango E aqui você trouxe O famoso chá verde O chá verde E a cavalinha Sim A cavalinha Mas e como é que a gente usa Essas misturas daqui Doutora Então Aqui A gente poderia fazer Nós poderíamos fazer Um chá Com a camélia sinenses E a cavalinha A cavalinha é rica em silício Silício é fundamental Em situações de osteoporose Pra manutenção do colágeno Na nossa pele No corpo Nas articulações Eu preciso de silício E ela é uma excelente fonte Então usar silício Com o chá verde Faz a infusão E depois disso Bate com um pouquinho De gengibre Um limãozinho espremido E o morango E aí vai E assim É bom assim Incorporar Nenhum tira a propriedade Do outro Não Não Só vamos agregar Que bom Só agregar E lembrar Que muitas Que todas elas Muitas vezes Que nem a camélia sinenses É a erva Que leva então Na formação Do chá preto Do chá branco Do chá vermelho O long E que se nós utilizarmos Ela desidratada Eu tenho o maior benefício Uma hortelã Eu tenho o maior benefício dela Se ela for desidratada Porém eu posso utilizar Na forma até de decoração Em casa Sim E todo mundo hoje tem A gente traz aqui Muitos detalhes De ter digamos A sua horta em casa Mesmo em espaços menores Recentemente Essa semana A gente trouxe hortinha Em cápsulas de café Que é um projeto Super interessante De uma instituição importante Então Hoje tem essas possibilidades De você ter sua salsinha Em casa Ou sua hortelã E não precisa Assim de espaços enormes Você tem esse acesso E é muito Fica bonito Fica bonito Gostoso Você já pega ali na hora E muitos restaurantes Têm feito isso também Já colocado ali na bancada Que facilita tudo E aqui Esse é super importante Também Combate aos radicais livres Né gente Envelhecimento Que é um processo natural Mas você pode Ficar mais atento Quanto a isso E claro Ajudar as suas células E tudo mais Aqui você colocou A tangerina A tangerina Ou a mexerica Ou a mexerica Isso Que a gente encontra bastante Agora Nesse período Aqui tem a cúrcuma Que ela é da família Do gengibre Ah Sim Maravilha Só que a cúrcuma Olha Ela é Mais dourada Ela é mais amarela Mais escura Então se a gente abrir Isso a gente consegue ver Que ela é mais escurinha Olha aqui Cúrcuma Da mesma família Aqui do gengibre Do gengibre As duas tem Excelentes propriedades Anti-inflamatórias Cientificamente comprovado E utilizamos elas De várias formas Não só na decopção Mas tinturas Extrato seco Padronizados Onde eu vou ter Uma quantidade maior De curcumina Por exemplo Na cúrcuma Que tem todo esse poder O que vale lembrar É que todas as vezes Que a gente usar cúrcuma Seja ela num chá Num chá Numa decocção Seja num alimento Numa preparação Enfim Numa sopa O que for Eu tenho que acrescentar A piperina A pimenta preta Por exemplo Pra aumentar A biodisponibilidade dele Então eu tanto posso fazer Com ele Ou até com o gengibre E aí pra utilizar Então Tô vendo essas sementinhas aqui Esse é o cardamomo Ah Muito usado também Aí nos temperos Né Índia E outras especiarias Que o pessoal adora E maravilhoso A gente tem a sementinha Dentro desse bagozinho Né Ele serve também Muito bom Com anti-anitose Né Você pode mastigar Ele é digestivo Antioxidante Antifúngico A gente tem muitas propriedades Do cardamomo Então se você não quiser fazer Nenhuma infusão Nenhum Chazinho Simplesmente Bater uma mexerica Com um pouquinho Ou ela pura E fazer a extração dela Bater com umas sementinhas De cardamomo Fica uma delícia E aí com o gengibre Também dá pra incrementar Doutora Aí você pode incrementar Se quiser Aí você colocar Também nessa mesma composição E aí eu trouxe Uma questão que a gente Vem falando muito Que é o uso dos probióticos Né Ah Que kombucha Exatamente É isso Falamos recentemente Sobre isso Fantástico Maravilhoso Fale sobre ele Então E aí nós podíamos utilizar Com qualquer uma delas Então eu tenho aqui Eu tenho eles Tanto puro Natural Original Como com gengibre Aí com hibiscos Né Tem vários no mercado E a gente pode fazer em casa Também Tem o caseiro E aí usar a propriedade Probiótica dele Com uma outra planta Então eu posso fazer De repente Uma infusão de camomila E adicionar Depois de geladinha Né Adiciona no kombucha E esse gás Né É todo um processo natural Enfim Já explicamos aqui É maravilhoso Fermentação Fermentação natural Né Natural Você tem ali Uma ação probiótica No intestino Hoje o intestino Né Tudo Do que a gente tem estudado muito Em relação Em qualquer tipo de doença Então seria a base Né Pra que a gente tivesse ali Maior absorção De todas as propriedades O pessoal comenta Né gente O intestino é o segundo cérebro Né Tem aqui o cérebro E o segundo é o nosso intestino Então a gente tem que ficar de olho Doutora Muito obrigada aí pela aula E vamos aproveitar a estação Que a gente tem na safra Os detalhes E claro Mais conhecimento sempre pra vocês Né Como é que a gente faz Pra te localizar Site, telefone E redes sociais É Tô na Vila Nova Conceição É Arroba Sheila Mustapha E o telefone é 3841-0008 E Sheila Mustapha Tudo assim nas redes sociais Isso Tá bom? Obrigada Bom de sempre Tá bom? Obrigada Pra mim Adorei E vamos de mais som Som, música, sucesso e talento Com Hector Marques 24 horas E quando me vê Fica me olhando e não me diz nada Mas curte Mas curte minhas fotos toda madrugada E vive dizendo que eu sou diferente E que trava sempre que eu tô na sua frente E isso não acontece só com você Mas acho que a gente pode resolver Deixando o medo de lado e agindo mais Agindo mais Olhares falam por nós dois E a conversa vai fluir depois E o primeiro toque rolar É, depois daquele primeiro toque Não tem jeito 24 horas vai ser pouco Pra nós dois A sós Tem muito desejo pra matar Tudo que eu quero com você Luz apagada Em meio à madrugada Sem se importar com nada Só eu e você Modo avião Roupas pelo chão Demorou, mas hoje vai acontecer Luz apagada Em meio à madrugada Sem se importar com nada Só eu e você Modo avião Roupas pelo chão Demorou, mas hoje vai acontecer Isso não acontece só com você Mas acho que a gente pode resolver Deixando o medo de lado e agindo mais Agindo mais Olhares falam por nós dois E a conversa vai fluir depois Que o primeiro toque rolar É, depois daquele primeiro toque Já era E aí E aí Obrigado.